Salve, salve meus queridos e amigos do canal EDSWR Brasil, sejam todos bem-vindos, vindos, 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 a mais um vídeo do canal que lhe ajuda a crescer diariamente, me chamo Edson e antes de tudo, já sabe né, de costume, de praxe, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo e ativa o sininho de notificações para que o YouTube notifique vocês dos vídeos que saem diariamente e no vídeo de hoje mais um vídeo aqui com o nosso amigo Curie, 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 acho que é Curie né, Curie, não tem R ali no final, mas enfim galera, vamos lá, O vídeo hoje é o seguinte, já que sorteamos né, esse magnífico robô né, a galera vai pegar muitos vão pegar esse robô aí, então vou fazer aqui, top 6 builds free player, grátis, que você pode fazer na oficina para seu Curie, beleza, então aqui eu vou falar sobre 6 armas aqui, que provavelmente vai performar top, 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 top nas partidas, tranquilo, vou mostrar 4 em vídeo, que é as armas que eu tenho upado, e vou mostrar aqui 2 que dá certo, mas eu não tenho elas para fazer os vídeos, beleza, que são essas aqui, rendamer, né, eu creio que dá para jogar de boa com ela, show de bola, beleza, rendamer, 350 metros aí, agora você vai ter que saber jogar bastante, para jogar com esse alcance de arma, que eu recomendo aí, armas até 500 metros, né, de 0 a 500, desculpa aí a esfungada que eu estou na rendita e brava, beleza, e a outra arma aqui é uma arma T3, essa aqui é a Dragoon, Belezinha galerinha, então Dragoon e Rendamer, também são 2 armas da lista aí do top 6, que você pode fazer aqui na oficina e jogar de boa com eles, beleza? Bom galera, aqui são 6 armas que eu recomendo, e o Edson, né, minha opinião, recomendo, mas você pode usar as armas que vocês quiserem aí, que vocês tiverem, beleza? Ah, Edson, mas a arma, esse crânio é melhor do que aquela, beleza, então mano, aqui eu estou dando só sugestões para vocês, porque às vezes vocês tem uma e outra não, talvez não tenha nenhuma que eu vou citar, talvez tenha todas, aí você vai testando e vai, é, vendo a melhor que se encaixa na sua jogabilidade, no seu player, tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos simbora para as gameplays, lembrando que meu, meu curioso está assim, ó, né, o Drone Shy e pilota, é, nessa forma aqui, né, tranquilão? Belezinha? Então é isso aí galerinha, e lá vai ser 4 gameplaysinha de boa, com as outras 4 armas, tranquilo, então, like, inscreva no canal, compartilhe isso, e vamos simbora! Vamos lá galera, aqui no Vale Tudo, primeira gameplay, né, com a arma aqui, vai ser as Glory, galera, Glory, 500 metros, a arma aqui que trava o inimigo no chão, dá para jogar de boa, dá, não é, assim, topzera, né, mas dá para jogar sim, galera, Somente para a galera freeplay que tem ela aí, MK2 já, que eu sei, muita gente tem elas, então, se você pegou o seu Curry aí agora, as Dragon, dá para jogar de boa com elas, beleza? Até porque trava o inimigo, a torreta também ajuda a travar e faz aquele travamento completo e as torretas regaçam geral, beleza? Aqui pegando o Vale Tudo, lembrando que eu estou na campeão, é muito complicado fazer vídeo, assistir os vídeos legal na campeão, mas, eu faço o que eu posso, beleza galera? Tentando aqui, mostrar uma gameplay legal para você, só que o intuito da gameplay não é mostrar a potência da arma, e sim, quais armas que realmente dá para jogar, né, para a galera freeplay aí, para a galera freeplay, que pode ser feita na oficina, vou comprar com ouro lá, mas o intuito aqui é a arma que dá para fazer na oficina e vai performar legal aí em qualquer liga, beleza? Então, a primeira aqui com o vídeo é a Glory, beleza? Estou aqui, no Vale Tudo com elas, tranquilo? Ai gente, está horrível aqui hoje, mas eu tenho que fazer um vídeo, galera. A lista aqui está ligita, a voz está falhando. E aqueles fungados não legais. Quem tem Renita ou Sinalzito sabe o que eu estou falando, o que a gente passa quando está nas crias. Então, desculpa aí as fungadas, beleza? Mas vamos lá, o canal não pode parar não. Vou mostrar para vocês aqui, beleza? Então, você pegou o Sucuri e agora não sabe o que é armuzar, chega no vídeo aqui e compartilha esse vídeo para seu amigo que também pegou e não sabe o que é armuzar. Vamos para a próxima build. Estádiozinho aqui do navio. Vamos aqui. É lá galera, as Nucleon, as armas de munição de tiro infinito, também é uma ótima pegada para você aí que não tem as armas meta. Também dá para fazer essas armas na oficina. Tranquilo aí, beleza? Aqui, o ruim dessas armas, como sempre digo, são os escudos físicos e os escudos amarelos, mas dá para performar legal sim com elas, beleza? Muito boa aí, 500 metros, certeiro. Depois que ela começa a esquentar, fica complicado, mas os primeiros tiros dela, acho que 2, 3 segundos de tiro dela, cara, é 500 metros certeiro, cara, não falha não. Mas depois que ela esquenta, fica complicado, beleza? Mas é, é muito boa, cara, muito boa mesmo, vocês não vão se arrepender. Então, se você não tem outras armas, essas armas aqui também são todas, né? Essa aqui é a segunda arma aqui, não estou botando com importância de arma nem cola, estou só numerando, né? A segunda arma aqui, a segunda arma que eu vi, né? É as Nucleons, beleza? Lembrando que o lag está imoral, gente, muito imoral esse jogo, porque essa atualização está muito bugado, muito legal, e a Pixana até agora não fez nada, nem algo para, né? Uma atualizaçãozinha para resolver esses bugs aqui, está imoral, por causa desse fiel, com certeza, por causa desse fiel. E do courier, né? Está mal atomizado, cara, precisa realmente consertar isso aí. O jogo está muito lagado, principalmente se você joga pilotão, misericórdia, meu amigo, o cara consegue jogar pilotão direito, pilotão esquadra, com o seu plano. Está muito ruim, cara, muito ruim, pesa muito, sei lá, os salatões esquentando, parece um frigideirazinha. Aí apelou aqui, né, cara? Newton levantou e Xibalou. Próxima build aqui, a terceira arma aqui do indivíduo, é as punxias, cara. As punxias também são uma delícia de jogar. Trava o inimigo, dá muito dano, se o inimigo colar em você, com certeza ele vai querer colar, né? Aí você já vai travar o inimigo e vai arregaçar, meu amigo. Vou botar para descer. Né? Olha, eu travei o cara de longe, vou ficar só aqui, ó. O cara que passar ali é travado. O problema é o bode, porque o bode que o bode veio aqui avançou e ficou difícil. Cobra. Mas eu estou aqui, estou aqui com o quebra-escudo esperando a cobra, beleza? Essa aqui é a terceira arma, beleza, gente? Vamos aqui arregaçando a bolinha ali, ó. Ó, minha galera, é, ó, e foi para a Vale, hein, com as torredas, né? As torredas são muito brutas desse robô, cara. Calma, mano, a Puntia é uma ótima aqui, principalmente se você joga vale tudo, a Puntia do vale tudo é uma delícia, cara. Porque tem arma que comba legal, cara, e daí em algumas situações, né? A Puntia, ela é uma Puntia perfeitamente, cara, e vale tudo. Porque a galera está ali em constância, ataque corpo a corpo, então fica top. Aqui não que a galera vai aplicar aqui, mas funciona bem sim. Você vai gostar de usar a Puntia no seu Kuriê. E se vóra... Bye, bye, Neto. Principalmente essa arma aqui, galera, em robô grande ou em titã, pega todas as balas, cara, até 500 metros mesmo. Como a dispersão é muito grande, é muito top. Fora que escudo amarelo, elas quebram rápido, cara, que elas se despeçam, né? Então consegue quebrar seus escudos até de longe mesmo. Então é uma ótima pedida aí, todo mundo já conhece elas, né? Tá nerfada, mas, enfim, são top ainda, cara. Porque a galera abandona mesmo as armas. Beleza? Mas tá aí. Puntia é a terceira arma. E já vamos se caminhando aqui para o último vídeo da quarta arma aí que eu recomendo, né? Totalizando seis. Quatro em vídeo e duas lá eu mostrei que são a Rendem'a e a Dragoon. E também eu não tenho elas, mas eu vou ter que fazer. Uma outra Rendem'a. Vamos lá, para a última, que eu achei top também. Muito boa aí. Mace, cara. Mace não, desculpa. Hammer. As Hammer, cara, não vale tudo. Meu amigo, é uma delícia. Muito legal. Essas minhas armas aí, uma tá em Mk2, outra tá nível 7. Não sei isso, beleza? Nível 6 e uma nível... É, Mk2. As outras armas, todas estão em Mk2, beleza, gente? As... As... Puntia, a Glory e as Nucleons, beleza? Tudo em Mk2. Essa aqui tá uma em Mk2 e outra nível 6. Mas é muito bom, cara. Vale tudo. Eu gostei, viu? Dessa build. E você pode fazer ela na oficina, beleza? Todas as armas que eu citei, as 6 armas aqui, todas você pode fazer na oficina, todas você pode fazer aí, se você é um jogador free player que não gasta nada, é só ter paciência e conseguir fazer aí, né? Que são 2 meses para fazer as 2 armas, 1 mês em cada arma, se você tiver os 6 espaços, é um pouquinho de paciência. Então, galerinha, esse foi o vídeo aí, top, as top armas aí para o seu courier, armas free player, feita da oficina, diretamente da oficina que você pode fazer. Se você ganhou o seu courier, beleza? Então é isso aí. Vamos que vamos. Obrigado. Fica com Deus aí. E deixa aquele like gostoso. Compartilha, ativa o sininho e comenta aí se você gostou do vídeo ou não. Tranquilo? Comenta aí, galerinha. Comenta outras armas aí. Também se você realmente acha que dá certo. Comenta aí para a galera ficar sabendo aí na comunidade. Beleza, gente? Valeu, fui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho